A Mi Band 3 foi lançada há alguns meses pela Xiaomi e vem conquistando o público por ser uma pulseira inteligente compacta, eficiente e com um preço bastante atrativo. Mas ela tinha um grande contra, apenas contava com suporte ao idioma mandarim. Mas eis que depois de meses de seu lançamento, o dispositivo vestível chinês finalmente recebeu uma atualização que libera suporte ao idioma português. Mas calma, ainda não é o português falado no Brasil, mas sim o de Portugal. Alguns podem ainda não ficar contentes com a novidade, mas é inegável que ficou muito mais fácil usar a pulseira após esta atualização. Navegar pelos menus e selecionar cada função será mais prático e rápido do que ter que lidar com o idioma do país e origem do produto. A boa notícia é que o português brasileiro não muda muito comparado ao que é falado em parte da Europa. Tela, em Portugal, recebe o nome de ecrã, enquanto a opção de apertar é conhecida por lá como primar. Já o termo calorias será visualizado no meio da pulseira como queimado. De resto, é praticamente o que temos em nosso idioma, o que torna a navegação muito mais intuitiva do que antes. Agora, em português, ficou melhor de visualizar hora, data e previsão do tempo do local que o usuário se encontra, bem como acompanhar a prática de exercícios, monitorando passos de distância percorrida, cronometrando atividades específicas, além de lembretes e notificações de aplicativos e ligações. Para quem não conhece ainda em detalhes o que a Mi Band 3 tem a oferecer, a pulseira da Xiaomi também realiza o monitoramento da frequência cardíaca, além de acompanhar em tempo real o sono do usuário, o que ajuda a melhorar a qualidade de vida buscando entregar um descanso melhor com os dados que são apurados pelo acessório. Para realizar o update da sua pulseira para a tradução em português, é preciso atualizar o aplicativo da Mi Fit para a versão 3.5.2, disponível na Play Store, e fazer a atualização do firmware pelo próprio aplicativo para a versão 1.8.0.0. Depois de realizar estes processos, basta aguardar alguns minutos e a sua pulseira estará totalmente em português. Se você tinha interesse na Mi Band 3 e não adquiriu a sua por falta de suporte ao idioma português, agora chegou a hora de ter a pulseira inteligente da Xiaomi. Se ficou interessado no acessório, aproveite para adquirir a sua via GearBest no link na descrição do vídeo. E não se esqueça de conferir mais detalhes sobre a pulseira no site do TudoCelular. Aqui foi Francisco Lucena e até a próxima!